Olá, povo de Deus! A passagem do Evangelho hoje nos desafia a considerar onde colocamos nossa lealdade e como podemos viver de maneira que honre tanto nossas responsabilidades terrenas quanto nossa devoção a Deus. Vamos ao Evangelho do dia. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo vos dê do saber o Espírito, para que conheçais a esperança reservada para vós como herança. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus, Mestre, sabemos que Tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, Tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas, com verdade, o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu, Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou, De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam, De César. Então Jesus disse, Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Torne-se você também um evangelizador se inscrevendo, comentando e deixando seu like. Isso aumenta o alcance do nosso canal. César e Deus A passagem do Evangelho em questão nos apresenta uma cena de confronto entre Jesus e as autoridades religiosas e políticas da época. O objetivo dos fariseus e dos partidários de Herodes era armar uma cilada para Jesus, levando-o a dizer algo que pudesse ser usado contra ele. Ao abordá-lo com uma pergunta sobre a legalidade de pagar impostos a César, eles esperavam colocá-lo em uma posição difícil. Se Jesus dissesse que não era lícito pagar o imposto, poderia ser acusado de incitar a rebelião contra Roma. Se dissesse que era lícito, poderia perder o apoio popular que via os impostos como símbolo da opressão romana. A pergunta feita a Jesus é cuidadosamente formulada para ser uma armadilha. Ao elogiá-lo antes de fazer a pergunta, os fariseus e os partidários de Herodes tentam criar uma falsa aparência de respeito e sinceridade. Eles reconhecem a honestidade e imparcialidade de Jesus e essa introdução tem o objetivo de colocá-lo em uma posição onde qualquer resposta poderia ser usada contra ele. Jesus, percebendo a hipocrisia e a malícia por trás da pergunta, responde de maneira astuta e profunda. A resposta de Jesus vai além da mera questão de pagar ou não o imposto. Ao pedir uma moeda e perguntar de quem é a imagem e a inscrição nela, ele destaca a realidade do sistema político e econômico da época. A moeda, com a imagem de César, simboliza a autoridade romana e a presença física e cultural de Roma na vida cotidiana do povo judeu. Ao afirmar, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus estabelece uma distinção clara entre as obrigações civis e as espirituais. Essa resposta, porém, não é apenas uma evasão da armadilha. Ela revela uma compreensão profunda sobre a natureza da autoridade e do dever. Jesus reconhece a legitimidade do governo secular em sua própria esfera, mas também afirma que a obediência a Deus é primordial e transcende todas as outras obrigações. Ao fazer isso, ele ensina que é possível viver sob as leis humanas sem comprometer a devoção e a obediência a Deus. Os ouvintes de Jesus ficaram admirados com a sua resposta, pois ele conseguiu evitar a armadilha e, ao mesmo tempo, oferecer um ensinamento profundo e desafiante. A capacidade de Jesus de ver além das aparências e de responder de forma sábia e perspicaz é um testemunho de sua sabedoria divina. Sua resposta continua a ressoar hoje, lembrando-nos da importância de discernir entre nossas responsabilidades terrenas e nossas obrigações espirituais. Por fim, essa passagem nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas e prioridades. Em um mundo onde frequentemente nos deparamos com dilemas e decisões complexas, o ensinamento de Jesus nos chama a buscar a sabedoria e a verdade, a reconhecer as demandas legítimas da vida em sociedade, mas nunca a custo de nossa integridade espiritual e fidelidade a Deus. A mensagem de Jesus é um convite a viver com discernimento, equilibrando nossas obrigações mundanas com nossa devoção ao Divino. A paz de Cristo e o amor de Maria Tia Alessandra E aí, povo de Deus! Gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra! E aí, povo de Deus!